Os dois apresentavam latidos excessivos, mais até o spike do que o Ralf. O Ralf menos, mas o spike mais. Eu acabava cometendo muitos erros que eu não sabia, que na verdade eu estava cometendo alguns erros. Tentando educar meus cachorros, eu pensava que eu estava fazendo bem, mas na verdade eu estava cometendo erros. E aí com eles, principalmente na questão do comportamento, quando eles estiverem fazendo comportamento, quando eles estavam fazendo comportamentos inadequados, eu acabava reforçando. Pensando que eu ia corrigir, acabava piorando, eu acabava reforçando esses comportamentos. Hoje é completamente diferente. Depois do curso, como antes de eu iniciar o curso. Hoje meus cachorros têm uma qualidade de vida mais saudável, são cachorros mais educados. A minha relação com eles melhorou consideravelmente. Então assim, minha comunicação com eles, meu relacionamento com meus bichinhos melhorou 100%. É uma outra coisa, é outra coisa agora. Eu devo muito ao Rafa. Agradeço muito ao Rafa por essa iniciativa que ele teve do curso do manual do Cão Ideal. E assim como ele me ajudou muito, foi um divisor de água, tanto na minha vida como na vida dos meus bichinhos. Eu espero que também seja um divisor de água na vida de vocês e na vida do relacionamento de vocês com os cãozinhos, com os cachorros de vocês. E eu devo muito ao Rafa, agradeço muito ao Rafa por essas aulas, por esses vídeos, por essas videoaulas. Porque foi assim, mudou 100%, 100%. Hoje meus cachorros são outros, eu sou uma outra pessoa na minha relação com eles também. E assim, foi maravilhoso. Depois do curso foi assim, sem comparação, 100%, 100%. E aí Obrigado.